Ah! Quem quer ativinhar? Quem é isso na foto? Quem quer ativinhar? Quem é essa foto? Sou eu! Meu pai quis colocar essa foto porque disse que você está muito fofa nessa foto. Então vamos começar com essa foto aqui. Então, essa é aí. Que existe esforcente? Der Jan, der große Bruder, der ist 1983 geboren und Johanna 1987. Also vier Jahre, dreieinhalb Jahre später. Und wenn man in die Schule kommt, also als ihr großer Bruder in die Schule gekommen ist, da hat er eine Schultüte bekommen. Also das, was so rosa ist, essa coisa rosé, se chama Schultüte. Die Schultüte. Die Schultüte. Wenn ein Kind in die erste Klasse kommt, quando a Criança vai na Schule, no primeiro dia, ganha diese Schultüte com doze, está cheio de dozes, de chocolate, de pompons, de coisa gostosa, talvez um trinquedinho. Also, damit das Kind gern in die Schule geht, bekommt es eine Schultüte. Nein. Als der große Bruder in die Schule gekommen ist, no primeiro dia, sua irmã maior, ela ficou trisca. Also, da wurde sie traurig und hat gesagt, ich will auch eine Schultüte bekommen. Und dann hat also Jan eine Schultüte bekommen und Johanna hat auch eine Schultüte bekommen. Also, auf dem Foto ist sie ungefähr, ja, drei Jahre, knapp drei Jahre alt. Mais oder weniger drei Jahre, zwei Jahre, zwei Jahre, quasi drei Jahre, in dieser Foto. Okay? Okay. Ja most habe ich den Pessoal hier. In dieser Foto, in dieser Foto, was interessant ist, er hat angefangen zu perfektionieren auf Deutsch. Er hat angefangen Deutsch und Deutsch am gleichzeitig mit der Mutter, mit der Mutter, und mit dem Deutsch. Gut. Also. Okay. Weiter geht's. Also, resumiendo, dass das hier ist, wenn mein Mann kam in der Schule und ich habe diesen presenten, dass wir in Deutschland diese Schultüte bekommen, wenn wir in die Schule beginnen, okay? Und jetzt, wir werden wirklich in der Geschichte alemste, die Sie sind so sehr erwarten. Ich werde hier die Fotos für Sie, auch im Instagram, okay? Also, wir sind da. Also, als Johanna geboren wurde, haben wir in Hannover gewohnt. Hannover liegt in Norddeutschland und ich bin in Süddeutschland geboren, in der Nähe von der französischen Grenze. Eu nasci perto da frontera con la França. Esa region se chama Pfalz und die Stadt se chama Neustadt. Die Stadt, wo ich geboren bin, heißt Neustadt an der Weinstraße. Neustadt und das Bild ist gemalt vom Hambacherfest, nach Festa di Hambach. Das Schloss von Hambach, das Hambacher Schloss, ist ganz berühmt in Deutschland, weil 1832 in Hamburg das Fest der Demokratie gefeiert wurde. Okay, bora, bora, exatamente, eu começo em português agora. Verso da democracia na Alemanha foi em 1832, nessa época ainda tinha os reis na Alemanha, tinha, eu acho que tinha 130, 128 estados dentro da Alemanha, cada um um rei, um, sei lá, um conte, esses nobres da época, cada um tinha um estado da igreja. Also, Deutschland wie heute gab es damals nicht. Und wer das sagen hatte, quem estava mandando na politica fora, os reis, os conches, esse povo nobre. Okay? Und dann haben sich die Bürger zusammengeschlossen, os burgueses, os citadões da Alemanha se juntaram para fazer essa festa. Então, pelo que mostra essa pintura, war das um richtiges volksfest. O fort é o povo, né? Fort é povo, né? Então, é, só para explicar aí. Então, das Schloss war damals schon eine ruine, o castelo já era uma ruine, foi destruído durante uma guerra, entre os, os, tinha várias guerras, e os, o povo não gostavam dos nortes, aí destruíram os castelhos. Ok? Und das Hambacher Schloss war die erste manifestação para a democracia na Alemanha. Die erste kundgebung, manifestação ist kundgebung für die Demokratie in Deutschland. Então, em 1832, houve a primeira manifestação para haver com a Alemanha democrática. Ok, Então, em 1832. Foi uma manifestação, das war also eine kundgebung für die Demokratie, aber die Demokratie wurde noch nicht geschaffen. Das war der Anfang. Und 1848 gab es eine weitere Manifestação in Frankfurt, in der Paulskirche na Igreja di Paulo. Foi outra manifestação e aus Pogos essa ideia da democracia estava caindo força. So nach und nach haben sich die freiheitlichen Ideen für die Demokratie gegen die Könige, gegen den Kaiser und so weiter durchgesetzt. Das war also ganz schwierig, ein Prozess in Deutschland, der mehrere Jahrzehnte gedauert hat. Ja, das dauert, das ist ja nicht von einem Tag auf den anderen, dass du auf einmal Demokratie, da muss man lange gegen kämpfen. ist da aus Boder Roses noch ist sehr aus Boder Roses in der Währung. Die Demokratie hat also ganz lange gedauert und 1870, 1871 gab es einen Krieg gegen Frankreich. 1870, 1871 gab es einen Krieg gegen Frankreich und in dem Krieg, das war einer der wenigen Kriege, die Deutschland gegen Frankreich gewonnen hat, übrigens, da hat also anschließend der Bismarck das Deutsche Reich geschaffen. Also Bismarck war ein Kanzler in Berlin, da war kein König, sondern das war ein Minister, Bismarck, der hat 1871 nach dem Krieg die einzelnen Staaten in Deutschland abgeschafft und hat das Deutsche Reich geschaffen. Also Deutschland gibt es erst seit 1871 in der modernen Form. Alle Maya so in einer Form moderner so ist die 1871 die voll dieser guerra alle Maya voll fund da da. Und übrigens 1871 hat der Bismarck angefangen die deutsche sozialversicherung zu gründen. O Seguro Social, o INS, como se chama, o INSS, o Seguro de Aposentatoria, die foi fundada em 1871 e nos anos seguintes. O governo da Alemanha fundou essa Caixa Social para a Aposentatoria dos Trabalhadores. Então, a gente tem uma história também de mais ou menos 150 anos do Segundo Social de Aposentatoria para todos na Alemanha. Gut. Und dann 18 Aber hier, wir haben noch ein paar Fotos vom Hambacher Schloss wie es heute ist. Wollen wir die auch zeigen? Okay, zeig die Fotos von heute. Heute. Das ist das Schloss heute. Das wurde reformiert, foi reformado e toda vez, quando a gente visitava o meu vô, que é o pai do meu pai, a gente subia aqui, a gente fazia um spaziengang ou uma wanderung e a gente visitava esse Schloss, o Hambacher Schloss, e era muito legal. Aqui a gente, esse aqui, eu e papai fazendo fotos, só para vocês verem que é verdade. E aqui dá para olhar toda a região, vocês estão vendo, dá para ver toda a região aí. Hambacher Höhe é altura, né papai? Das ist die Hambacher Höhe, né? Also, die Ebene, das ist die Rheinebene. Genau. Lá no meu dessa planice fica o Rio Reno, que passa pela Alemãe inteira, da fließt durch ganz Deutschland. Und hier kann man auch sehen, wie dicht Deutschland besiedelt ist. Olha mais uma super, super, super. Alemãe cabe 51 vezes dentro do Brasil, 51 vezes dentro do Brasil, so que o Brasil tem de Abidantes und Deutschland hat 80 Millionen Einwohner. Also viel, viel, viel mehr Leute auf den Quadratkilometer. Das Land ist ganz tief besiedelt und hier links vom Meer beispielsweise ist eine Ortschaft und rechts von Johanna ist schon ein anderes Ort, ein anderer Ort, ein anderes Dorf. Das nennt man Dorf. Dorf ist eine ansiedlung mit 1.000, 2.000, 3.000, vielleicht 4.000 Einwohnern und wenn das größer wird, wird es zur Stadt. Ein Dorf, ein Dorf, rapidinho, Papá, ein Dorf ist eine kleine Stadt, zwei, drei, vier, vier mil habitantes. A Alemann hat viele Dorf, das sind kleine Stadt, die spalte durch die Alemann. Und wenn es ein bisschen größer, dann wird es eine Stadt. Hier, was ich hier ist ein Dorf, ein Wilhelm, hier ist ein Dorf, hier ist nicht eine Stadt, das sind zwei Wilhelm. Okay? Ich gehe mit nach links, nach links, jetzt in der Höhe, da ist schon das nächste Dorf. hier. Hier gibt es ein Wilhelm. ein Wilhelm. Hier gibt es ein Wilhelm. Hier gibt es Wilhelm. drei Kilometer, von einem Wilhelm. para o outro. E, bem atrás, ao horizonte, você vê a famosa Floresta Negra, onde o nosso tio mora, o meu tio, na verdade, o irmão do meu pai. Interessante é o seguinte, antes de 1870, 1871, foi assim, que, por exemplo, o lado esquerdo e o lado esquerdo e o lado esquerdo links waren alle Luteraner e o rechts eram alle katholisch, porque, o que a Kirche ou heard, a katholische Kirche ou heard. E, em minha vida, foi isso oft so, que, por exemplo, a 80% em um um lugar Luteraner e em outro lugar 80% katholisch. E, por exemplo, não é normal, que, por exemplo, um nome do ano quecer um nome do serviço um nome do around como em Irland em uma casa sim, um nome do ano do povo, era antes do processo dele, aftermath no país hubo 4 no operations tudo наверное ou lindereia que a igreja ou a igreja criou, então era tudo um. E agora, por causa de novos bautos e tudo mais, tudo se transformou, agora não é mais separado. O que meu pai explicou é que antigamente um vilarejo era 80% de católicos e outro era só protestante. Eles não se misturavam. Hoje em dia está tudo misturado e todo mundo junto. Mas antigamente não era assim. Hoje em dia o povo nem paga mais para fazer parte da igreja por causa de imposto. Aqui é o chloss. O interessante foi que o chloss foi ao do Hambacher Fest ao König Ludwig que o König Ludwig foi o König de Bayern. O rei Ludovico era o rei da Bavária. e a população dessa cidade deu o castelo de presente para o rei da Bavária porque essa região pertencia à Bavária. E por isso o castelo tem dois nomes. Tem o Rambachlós, o castelo de Rambach, e o segundo nome é o castelo de Ludwig. aí ele quis fazer uma reforma no castelo, só que ele ficou famoso porque fez também esse castelo na Bavária que todo mundo conhece, que parece que fungiu, serviu como modelo para esse castelo da Disneyland. quando você pensa num castelo na Alemanha, você está pensando no castelo de Ludovico na Bavária e quando ele gastou todo o dinheiro na Bavária ele não tinha mais dinheiro para terminar a obra desse castelo. Neuschwanstein. Neuschwanstein. esse. Ele começou a renovar, ele não tinha dinheiro mais, ele foi pleite e por isso foi que esse castelo não renovou. Quando eu era um filho, era uma ruína. Uma ruína. Então, não tinha atalado, não tinha nada dentro. E só depois, quando eu tinha uns 25, uns 30 anos, o governo do nosso Estado resolveu reformar o castelo e agora virou museu da democracia da festa de Hamburgo de 1832. E eu, 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 e, Depois de você aprender alemão, se você aprender muito alemão, você pode ir para o Brasil, e você pode ir para o Brasil, e você pode ir para o Brasil, para o Brasil e para a Rua, para o Brasil, tudo está bem perto. Todos os 5 quilômetros é um Brasil, uma Rua, algo interessante para o Brasil. Super, muito bom. A floresta, as montanhas, as montanhas muito altas. As montanhas são entre 500 e 700 metros. Então, é muito gostoso fazer passeios nessas florestas. Essa região, na Pfalz, no sul de Alemanha, é muito conhecida para muitas escolas e boas. Essa área do sul da Alemanha é muito conhecida, tem muitos castelos, muitas fortificações, então vale muito a pena conhecer. Vale muito mesmo, é muito legal. Ok, está bom. Ok? Ok. im Schloss... ... Genau, im Schloss, da ist links die Saskia, die vom Deutschkurs den schriftlichen Teil macht und die Koordination macht für die Werbung für Facebook und YouTube und so weiter. In der Mitte ist Johanna und rechts ist Jan, also der große Bruder. und im Museum, im Schloss ist das alles ganz nett gemacht. Da kann man so verschiedene Sachen betrachten und kann dann zum Beispiel auch Kleider von damals anziehen. Opa von damals und kann Fotos machen. Ja, das war super. Ja, das ist super schön, super lustig, da kann man sich dann anziehen und alte Sachen anziehen und Fotos machen. Ich glaube da kann man sich auch zum Ritakuren lassen. Ich glaube da kann man sich auch zum Ritakuren lassen. Es tut mir zum Ritakuren, Ritakuren, Schwiermer. Ritakuren, da war der Korte. Ritakuren, um träume, das war der Oberfläche. Und beim Conservative. Nossa família e a história da Alemanha, em paralelo. Isso é meu avô. Ele nasceu no ano 1885, quer dizer, 14 anos depois de fundar a Alemanha. Ele nasceu exatamente no mesmo ano que inventaram o primeiro carro. O Daimler e o Benz, que vocês conhecem da marca Mercedes-Benz, foram dois inventores. Um inventou o primeiro carro e no mesmo ano o segundo inventou a primeira moto. E tudo isso aconteceu perto da nossa cidade. Eu, por exemplo, o estudei em Mannheim, que são mais ou menos 35 quilômetros desse castelo, also 35 quilômetros entfernt, liegt a cidade Mannheim, que também tem um castelo, de primeira moto, um maro eInstante, um um maro e Eink scale, um voo em white car. e It se en dermaçoe a partir 것도 em autobus, umCarCarCarcon. E from dortho, um um par ok 주 w gentleman, dal de sexto do Thati ed建çian, um Wirtu, que se não Dean haben memória Uropa com 19 anos uma fábrica de conservação. Você conhece conservas? As latas. E latados. E 1875 a seu pai uma fábrica de conservação e foi um pionista, porque na época não sabia como a fábrica de conservação. Ele criou tudo. No winter ele criou com seus trabalhadores as doses de fome. As folhas de metal no inverno, ele fez as latas. No verão, quando tinha cerejas, morangos e outras frutas, eles botavam essas frutas dentro das latas para conservar as coisas. Ok? Das war damals die Zeit, die Gründer Zeit. Nessa época, em 1870, 80, 90, se chama die Gründer Zeit. A época dos fundadores. Aí tinha muitas pessoas que tinham coragem de abrir uma empresa, de montar um negócio. Alguns deram certo, outros também não deram certo. Mas com essa iniciativa, na época de mais de 100 anos atrás, 130, 140 anos atrás, a Alemanha começou a crescer. E com isso também cresceu o conflito entre a Inglaterra e a Alemanha e a França. E o cúmulo davon, em England gab es die Textilindustrie und dort haben die Dampfmaschine erfunden, a máquina a vapor e a indústria na Inglaterra começou a crescer. E com o tempo, a economia da Alemanha começou a acelerar, acelerar, acelerar e os ingleses vegano com medo de serra ultrapassados. Die haben also Angst gehabt, dass Deutschland größer wird und stärker wird und mehr Industrie hat als England. Und damals waren alle Staaten noch Nationalstaaten. Also Deutschland war stolz deutsch zu sein, Franzose war stolz Franzose zu sein, der Engländer war stolz Engländer zu sein und das war also eine ganz schwierige Situation. Nur mein Uropa, also der Vater von dem, der das als Soldat ist, das ist mein Opa, der hat gesagt, die Fabrik soll florieren, a Fabrica deve crescer im Monto o mio avu para Inglaterra. Also mein Opa ist damals nach England begangen, nach Great Yarmouth, das ist ein Seebad, eine Stadt am Meer in England, damit er Englisch lernt. Und damit er den Export von deutschen konserven nach England vorbereitet. Und der Bruder, der hieß Gustav, sein Bruder, der war zwei Jahre älter, den hat mein Uropa als jungen Mann nach Frankreich geschickt, damit er Französisch lernt und damit er den Export von deutschen konserven nach Frankreich vorbereitet. So Só para resumir, só para resumir em português, papai, vocês já não fazem o nome de SUS? Marcos, Marcos. Ok, deixa eu ver se eu entendi certo. Então, naquela época, a Inglaterra tinha inventado a máquina a vapor e tudo mais, só que aí a Alemanha começou, a economia alemã começou a crescer muito, tá? E aí a Inglaterra ficou assim, como assim a economia está crescendo muito? E nessa época, o bisavô do meu pai fundou uma fábrica de conservas. E aí vocês estão vendo aqui o Opa Eugen e o irmão dele. O Opa Eugen foi para a Inglaterra para fazer exportação. E o Gustave, que é o avô, o irmão desse aqui, ele foi para a França para também trabalhar exportação, tanto a Inglaterra e a França exportando, a Alemanha exportando para esses dois países. Ok? Resumindo, foi isso. Só que nessa época foi uma coisa muito pouco pensada. Só que quando a inveja aumentou, aí de repente começaram esses conflitos entre a Áustria, a Áustria não permaneceria a Alemanha. Tinha um imperador na Áustria e tinha outro imperador na Prússia, o que se chama Alemanha. E começou a guerra. Hoje nós vamos falar sobre as rígidas da guerra com muita mudos detalhes. Also, isso é muito detalhado. Isso é muito interessante. Se você quiser, nós podemos fazer uma live sobre a história do mundo. Como isso se surgiu e por que isso se surgiu. Só que o meu pai, meu pai, foi um soldado de 1914 até 1918. E esse desenho, por exemplo, foi feito em Elsas. Elsas é a região de São Paulo. Essa foto foi tirada mais ou menos 50 quilômetros da nossa cidade, do castelo, porque perto da gente tinha essa província que sempre mudou de lado. Antes da guerra de 1870, pertencia à França. Depois da Alemanha ganhar em 1871, fez parte da Alemanha e a França quis essa região de volta. E a França. Na, em Elsas, a gente fala moi de langça. A cultura é de langça. A Venezia é de langça. Este é um tudo que em francês, mas depois doτανé de seul time, depois da Guerra, depois da Guerra do ano, depois da Guerra, depois da Guerra, depois da Guerra, daqui da Guerra, depois da Guerra, depois do ano, depois da Guerra e depois da Guerra, depois das po Congo, então ela se aumentou em de 80, Então, Essa foto foi feita em Elsass, no primeiro guerra mundial, então, em 1914 e 1918. Essa foto tem quase 100 anos. Foi feita perto da nossa região, 50 quilômetros, nessa província que mudou da França para a Alemanha, para a França, para a Alemanha, 4 ou 5 vezes. Ok? Ok. Und dann ist was passiert, was eigentlich, ja, mein Opa, das ist der in der Mitte hinten, hier, der, 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 der oben, das ist mein Opa, der hat überlebt, aber der Gustl, der Gustav, der ist in Upré, das ist also in Belgien, von wurde der von einem französischen Soldaten getötet, ist also gefallen, in Brieck sagt man, ist gefallen. É quando morreu na guerra, um atirador francês matou o meu... O irmão, o tio-avô, exatamente. Esse aqui era o avô, e o irmão dele caiu na guerra, foi abatido por um francês, um soldado francês. Ele foi para a França para preparar a exploração das conservas e foi morto por um francês. É muito trágico. Ok? Então, foi uma tragédia, mas na Primeira Guerra morreram muitos e muitos alemães, muitos soldados. E depois da guerra, quando o inglês e o francês e os outros países americanos entraram na última hora, eles caiu na guerra e fizeram contratos muito, muito restriptivos e sehr viele Leute hatten Hunger. Also, em Deutschland konnte man nichts mehr importieren, porque a inflação era muito alta e porque era também também verboten. Em França tinha políticas, existiam políticas que quisiam transformar a Alemanha numa nação agrícola depois da Primeira Guerra. Para nunca mais se recuperar, eles tomaram duas regiões industriais e tomaram duas regiões que tinha Carvão e a industrialidade de Cerro. Das Ruhrgebiet e o Saargebiet. Also, Deutschland hatte plötzlich dann keine Schwerindustrie mehr, industria pesada. Não tinha mais, né? Não tinha mais. Tétencia a França. 1918 foi o primeiro World War. Alle Leute waren arm. Es gab wenig zu essen. Frankreich hat zwei Industriegebiete weggenommen. Die Schwerindustrie, die Kohle, gab es nicht mehr. Und es gab Inflation. Schade, ich habe ein Foto vorbereitet. Damals wurde jeder Millionär. Ich habe damals einen Geldschein fotografiert. von 100 Millionen Mark. Ja, eine Inflazung gigantesca. Also, ich glaube, ich glaube, wie in der Venezuela heute, dass der Geld nicht mehr wert ist. Also, es gab es komplett mit der economie der Allgemeine. E nessa situação de desespero, de faltar tudo, apareceu esse triste do Adolf Hitler, que começou a organizar as manifestações contra o governo na época, e tinha uma coisa muito perigosa que eu estou vendo no Brasil também. Tinha um partido, um cara forte, e a oposição era muito dividida, muito dividida, como aqui no Brasil, não tem oposição correta, porque tem tantos partidos que ninguém nem sabe o que o partido quer. Das ist eine Konsequenz aus der Zweiten Welt, als dann die Bundesrepublik, ich spreche gerade mal vor, eu estou, porque o assunto é esse, eu vou explicar rapidinho, rapidinho. O Hitler começou a ficar forte, porque a oposição era muito dividida, tinha não sei quantos partidos, igual no Brasil, que tem mais de 50 ou 40 partidos, então os partidos estavam brigando entre eles, e não fizeram oposição contra o Hitler. E por causa disso, Hitler ganhou força e comissão a segunda guerra mundial. E das Foto hier zeigt meinen Vater, Opa, Opa, als er ungefähr 18 oder 19 Jahre alt war, weil damals der Hitler schon den Krieg vorbereitet hat, und alle jungen Männer mussten damals zum Militär, also da war ein ofizier, subtenente, oder wo der, wo der, wo der, wo der, wo der, wo der Kraser. Aqui ele foi chamado para a guerra, quando ele era bem novinho, e foi chamado como subintendente, é porque travou aqui no Instagram. Opa, quando ele fez 19 anos, ele foi obrigado a participar, a ficar soldado, passei o treinamento, e quando ele tinha 19 anos, Quando ele fez 19 anos, ele foi para a Rússia e foi para a guerra. Foi para a guerra. Ele foi para não sei quantos lugares dentro da Rússia. Esse é outro assunto. E quando a guerra terminou em 1945, ele teve sorte, porque um pouco antes de terminar a guerra, três, quatro meses antes, os superiores perguntaram quem queria fazer um treinamento para ser um oficial mais alto. Porque muitos oficiais, muitos soldados, muitos oficiais morreram, caíram, se que falaram, muitos soldados se que falaram, então foram Führungskräfte, Offiziere gefehlt. E ele foi para o Tenente e foi para ser um treinamento 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 para ser um treinamento. A academia dos oficiais. Só que depois de chegar na Alemanha, os supervisores dele disseram, não, você não vai na escola dos oficiais, você vai para a outra fronteira, para a fronteira com a França, com a Bélgica, para impedir o treinamento dos americanos. Os aliados, não é? Os aliados. Also, statt in die Offiziersausbildung, wurde er dann an die Front geschickt, um Deutschland zu verteidigen gegen die Amerikaner. Und das war aber sein Glück. Ja, ich wollte gerade sagen, das war sein Glück, weil er dort gefangen wurde. Weil die, die in Russland gefangen wurden, das sind ganz viele gestorben. Beispielsweise, als Stalingrad gefangen wurden, wurden 185.000 deutschen Soldaten gefangen genommen. Quando os alemães capitularam em Stalingrad, tinha 185.000 Soldaten ainda na cidade. A cidade foi cercada e os soldados não tinham mais munição, não tinham mais comida, não tinham mais material para os hospitais. Aí o general Paulo se entregou, os russos capturaram 185.000 Soldaten alemães oficiais. E desses 185.000 Soldaten, só voltaram 6.000. Nur 6.000 von 185.000 Soldaten sind nach dem Krieg nach Deutschland zurückgekommen. Und die letzten Gefangenen, die letzten Kriegsgefangenen, die sind zurückgekommen, als ich ein Junge war. Also irgendwann, so um 1960, sind die letzten Gefangenen aus Russland zurückgekommen. Also habe ich gesagt, weil ich bin 1950 geboren, wenn mein Vater in Russland gefangen genommen worden wäre. Das ist ganz schwierig. Wenn mein Vater in Russland gefangen, benommen worden wäre. Explique ich das. Also geht's. Se o nosso, aliás, se o meu avô, o pai do meu pai, tivesse sido capturado na fronteira da Rússia, onde foram capturados mais de 186 mil soldados alemães, quando os aliados entraram, ele ia ter sido levado para a Rússia e provavelmente morrido, porque de 186 mil, só 6 mil voltaram, 185 mil, só 6 mil soldados voltaram nos anos 60, quando o meu pai já tinha 10 anos de idade. Então, provavelmente, muito, muito, muito provavelmente a gente não ia estar aqui fazendo essa live se o meu avô não tivesse sido enviado para a fronteira da França com a Bélgica, porque lá ele foi capturado pelos aliados e levado para os Estados Unidos. Mas isso é outra história e outro assunto. Ele foi atacado pela Bélgica, por os americanos, e eles o foram enviados para a América. Em 1947, em 1947, ele foi liberado. Ele voltou para a Alemanha. No começo do ano, e no final do ano, no 15. Oktober, curá, ele foi minha irmã. Ingrid! Ingrid. Ele disse, ele teve sorte, que sobreviveu a essa guerra, primeiro que ele não se... Ele levou umas perdidas, mas sobreviveu. Ele teve sorte, que ele não foi preso pelos russos, ele foi preso pelos amerikanos. e o que a guerra... E o que a guerra era 1945 e os americanos nachts, então no dia da noite, foram sempre hunderte de flutuos com bombas na Alemanha, vão na Europa, ou depois de todo de França, e foram todos os grandes estados bombardecer. Berlin, Hamburg, Wemen, Frankfurt, Hannover, todas as estadas foram completamente zelbompt. Completamente. Vocês podem ver as ruínas Embaixo talvez Só tinha pó Não tinha nada, gente Não tinha, só ruínas, realmente Vocês olhando Vocês podem ver Que as ruínas não deixaram mais Porque tudo queimou Os telhados eram de madeira Então todos os telhados queimaram Eles jogaram bombas explosivas E destruíram as paredes Das Casas Das Casas caíram Das Bild links Das zeigt Nach dem Bombenangriff Wie die Häuser zerfallen sind Die Osmuros caíram Por causa explosivos Und in dem Bild rechts Zum Beispiel Oder unten Das waren Brandbomben Mit Phosphor Das heißt, die Bomben hatten Phosphor Und Phosphor macht Feuer Das kann man nicht löschen Mit Wasser kann man das nicht löschen Mit Phosphor kann man das nicht löschen Und dann ist also Das ganze Holz In den Dächern Und die Möbel Und die Zwischendecken Ist alles verbrannt Und nach den Bombenangriffen Ist eigentlich ein Wunder Dass da überhaupt noch Leute Überlebt haben Die Leute haben sich Im Keller versteckt In den Bunkern Aber viele Häuser Hatten ja auch Bunker Papa Bunker Und ja Im Keller Also die Wände Verstärkt Die Häuser Die Tecken Verstärkt So wie unser Haus Na Kauelbachstraße Certo Na Casa Da Gente A Casa Era de 1906 Mas durante A Guerra Todas No Porão No centro Da Casa Tinha Um quarto Fortificado Com paredes De 60 70 cm Em cima No dedo Tinha Essas Como se chama Essas Pachas de metal Agora me faltam As palavras Stahl Drega São as placas Gigantes De metal Assim De ferro Bem grossas Então No caso De cair Uma bomba Na nossa Casa A parte De cima Ficaria Destruída E tudo caindo Na Na proteção De ferro Esse quarto Tinha duas Portas De ferro Para um lado E para outro lado E para Se tudo Tudo fosse Cair em cima Dessa Da casa As paredes E tudo Aí teria Como Sair Depois Do ataque Para um lado Para outro lado E no quintal Tinha um Punga Uma fortificação Também Que deu espaço Para cinco Ou seis Pessoas Só que Essa casa Era De um dos Diretores Da Continental Talvez Vocês conhecem Continental A fábrica De pneus Para caminhões E carros De passagem Essa fábrica Fica em Hanufa E um dos Donos da fábrica Era o dono Da nossa casa Então ele tinha Grana Para fortificar E fazer Essa construção No quintal Só as pessoas Normais Tinha que Entrar no Burão Das casas E rezar Para não morrer Muitos morreram Muitos 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 Depois desses Compatheios A nossa cidade Em Hanufa Praticamente nada Só pó Não tinha nada Não tinha mais Nada Aqui Só tinha Só tinha ruína E agora Só para te situar A gente já está Em 57 minutos Viu? Ok Aí depois Começou O trabalho Depois dos ataques E depois Especialmente Depois da guerra O trabalho Das mulheres A maioria Quase todos Os homens Estavam ainda Na Rússia Na guerra Na fronteira Defendendo Alemanha E as mulheres Tentado Arrumar A casa Não senti O país Reconstruir o país Deutschland Wieder Aufbauen Also Haben die Frauen Sich dann Selbst Organisiert Und haben Dann Aus den Ruinen Die Tijolos Rausgeholt Die Backsteine Und haben Dann Versucht Die Backsteine Sauber Zu machen Den Zement Wegzuklopfen Und haben Das dann Dahingeschichtet Rechts Im Bild Sieht man Beispielsweise Dass die Backsteine Aufgeschichtet Sind Um dann Bei Gelegenheit Die Steine Die alten Steine Wieder zu Verwenden Und dann Und dann War das Also so Dass dann Zehn Zwanzig Frauen Eine Hinter Anderen Stand Uma Mulher Au Lado Na Outra nessas quatro fotos, são de 1500, 1600, 1700, quer dizer, tem a idade do Brasil nessas casas. De schwarzweiß fotos, as fotos pretas e brancas com esse busquinha velho dos anos 50, mostram a mesma rua como embaixo, só que antigamente o povo não tinha dinheiro, então de leite não tinha dinheiro, para as casas renovar, para as casas, e as casas, e as casas. E as casas, as casas, as casas, ainda mais com as casas. Na Alemão, em Neustadt, foram menos bombeis, foram 10, 20 casas kaputadas. Mas no distrito não foi nada do Brasil, por um Brasil nenhum. E, por isso, por isso, foram desgustadas, as casas não. Não, 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 não. 1949 wurde dann die Bundesrepublik gegründet und eine Währungsreform gemacht. Damit fing dann der Aufstieg von Deutschland eigentlich wieder an. Also ich habe ihr erzählt, dass nach dem ersten Weltkrieg das Geldscheine gab von 100 Millionen Mark, also das Geld war nichts mehr wert und die Leute, die damals Geld hatten, die haben alles verloren, weil das Geld plötzlich nichts mehr wert war und nach dem zweiten Weltkrieg war es genau das Gleiche. Das Geld von vor dem Krieg war nach dem Krieg plötzlich überhaupt nichts mehr wert. Man konnte da nichts mehr mit einkaufen. Und dann 1949, 48, 49 wurde die Bundesrepublik gegründet mit Zustimmung der Franzosen und der Amerikaner und der Engländer und dann fing ganz allmählich die Wirtschaft an wieder zu wachsen, weil 1949 die D-Mark geschaffen wurde. Die deutsche Mark. Die deutsche Mark. Und dann war die Marke Alemau. Die Marke Alemau, die vielleicht noch ist. Jetzt ist es eine Marke Alemau. Und als die neue Werbung eingeführt wurde, hat glaube ich jede Familie 100 Mark bekommen. 100 Mark ist, para ajuda in Ischau a foi muito pouco. Cada Familie estava ganhando 100 Mark ist, para es 100 Mark ist, war nur bem pequena, para começar a fase gong das. Ayo povo und Soldatos, die Soldaten sind dann allmählich aus dem Krieg zurückgekommen. Der Krieg war 1945 zu Ende und die Soldaten sind dann allmählich aus der Gefangenschaft entlassen worden. Die Frauen haben gearbeitet. Es war damals ganz normal, dass Frauen irgendwo in einer Fabrik oder im Geschäft gearbeitet haben. Und ich kann mich erinnern, als ich ein kleiner Junge war, da wurde Ludwig Erhard, der Wirtschaftsminister. Das Buch was in der Hand hat, sagt Volkstam für alle. Esse livro que ele está tendo na mão, Ludwig Erhard, o título é Dinheiro Bem Estar em Volkstam. Me ajude, Johanna, qual é a palavra para Volkstam? Volkstam é bem estar financeiro para todos. Então, essa teoria que um fica rico porque ele roubou os outros, ele contradiz isso, ele diz que todo mundo pode viver bem, todo mundo pode ganhar dinheiro, porque quando todo mundo começa a ajudar a reconstruir a pátria, todo mundo vai ter o benefício. aí os trabalhadores começaram a reconstruir as fábricas, a fábrica não era dos trabalhadores, mas eles entenderam que sem fábrica ninguém ganha nada. Aí eles voluntariamente começaram a ajudar para reconstruir as fábricas e as coisas e aos poucos a economia começou a acelerar, acelerar, acelerar e também por causa do presidente Kennedy e dos antecessores dele, porque logo depois da guerra fizeram o plano Marshall antes do Kennedy, Kennedy veio depois, mas não tem foto desse presidente porque os americanos entenderam quando está tudo acabado, nada funciona, ninguém ganha nada. Eles deram financiamento do plano Marshall para Inglaterra, França e Alemanha, quer dizer, um financiamento para poder reconstruir a economia, porque eles entenderam muito bem uma economia que não funciona, não produz, e quando as pessoas não ganham nada, também não podem comprar nada. Eles ajudaram para construir a economia e esse Ludwig Erhard, ele era um liberal, hoje o povo fala muito mal sobre neoliberalismo, mas ele era um liberal, porque ele disse a iniciativa privada tem que ter a liberdade para quem quiser abrir uma empresa, tem que facilitar e tem que ajudar. Aí teve esse financiamento inicial para recomeçar economia e a economia com a mão de obra especializada, bem treinada, os soldados estavam voltando da guerra, então uma coisa muito importante existia, existia mão de obra qualificada. O dinheiro veio dos Estados Unidos e as pessoas começaram, os homens começaram a trabalhar e muitas e muitas empresas pequenas se formaram nessa época na área de tecnologia, de máquinas. A Alemanha nessa época era o país das máquinas especializadas. Hoje em dia também é, né? Ainda continua, continua, continua. Então tinha muitas empresas com 20, 30, 50, 100, 200 trabalhadores construindo, produzindo alguma máquina especializada e até hoje continua. Então o bem-estar financeiro começou com Lúcia Gerhardt e aqui está com o presidente Kennedy. Embaixo a foto mostra o chanceler, o primeiro Bundeskanzler alemão. Ele foi um dos antecessores da Angela Merkel. Ele foi o primeiro depois da guerra. Ele fez uma coisa muito, muito boa. Ele começou à fazer amizade contra amizade com os franceses. França é nosso vizinho. Frankreich é nosso vizinho. francese vizinho. Eu vizinho. um uma das Generais, que im II. Guerra o círculo a francesa armada para criar um a família no destino para o círculo. O organizador foi o nacional representado da Frankreich na 1945 e foi francesa presidente. Foi o primeiro presidente e o primeiro presidente do primeiro presidente Adenauer. ele ficou chanceler da Alemanha quando já tinha uma certa idade, acho que ele ficou chanceler até os 80 e poucos anos. Esses dois fizeram o contrato de amizade entre a França e a Alemanha que se chama Deutsch-François Freundschaftsvertrag o contrato de amizade entre a França e a Alemanha e com isso começou também a amizade que continua até hoje. Então não sei até quando vai essa reunião mas eu quero... Eu acho que a gente já está com uma hora e dez, eu acho que estrategicamente a gente poderia parar aqui porque a partir daqui a gente poderia fazer... Então deixa eu repetir o desenvolvimento das coisas. O o meu avô foi para a Inglaterra para exportar as conservas e o irmão dele foi para a França para expandir o negócio para a França. O meu avô teve que lutar contra os franceses o meu pai teve que lutar contra os americanos e franceses e eu fui para a França sendo soldado eu tive que ficar soldado também na época da Guerra Fria só que quando eu tinha 18, 19 anos eu fui chamado como voluntário para cuidar do cemitério dos soldados da Alemã que morreram na Segunda Guerra Mundial isso foi no norte da França e quando eu tinha um jovem eu fui para a França e quando eu cheguei nessa cidadezinha eu fiz as grandes amizades com os jovens franceses e as francesinhas eu me apaixonei por uma francesinha e os velhos franceses pagaram nossa cerveja quer dizer eu não me lembro porque paguei muita cerveja nessa cidade porque sempre quem pagava as contas foram os franceses mais velhos na idade do meu pai que tinha que lutar contra a Alemanha e depois viraram nossos amigos então tem esperança Brasil não tem esses amigos mortais mas tem os outros países que vivem na guerra então isso é uma esperança que eu tenho que eu conto que as pessoas a ficam mais mais assim assim mais sabia que as coisas que as pessoas gostam de melhor que as pessoas que elas venguinuelles coisas que elas que elas que elas reclamam уса por exemplo a Gaza Stre systém né verdade Então, gente, eu quero mostrar uma foto para vocês, muito querida para mim. Essa pessoa aqui, olha. Esse é o meu pai, há cerca de 4, 9 anos. Quando ele tinha 94 anos, ele estava muito bem ainda, curtindo as coisas. E curtindo os passeios, que fizemos. Lúcida, graças a Deus. E a gente aprendeu muito com ele, muitas histórias, tudo o que ele viveu na guerra. Ele contou para a gente muitas coisas. E eu vejo que meu pai é igual a ele, é um dicionário ambulante. Se você coloca qualquer coisa, o papai vai saber. Então, muito parecido. É isso aí. Fundo estou. Papa, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Eu acho que você aprendeu muito bem. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.